Fala galera, bem-vindos ao Mundo do Nerd, estamos aqui de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Batman Origins E vamos lá, vamos dar início aqui a parada, que o bagulho já está louco, porque os caras já me viram aqui, eu tomo um tirambaço De Sniper, o atirador de elite dos caras Beleza Tem um Sniper ali também na outra ponta Mas vamos pegar esses caras aqui agora Vamos lá Vamos lá Toma na tua cara, babaca Aí, derrota esse cara Isso, a arma está funcionando, campeão, vem cá Babaca Toma na tua cara Mais uma Vamos lá Tem mais um cara aqui Eu estou ligado Vamos aqui Prender esse cara aqui E aí, fera, você está me vendo, né? Mas não faz mal Toma na tua cara, babaca Vem cá Não vai mais acordar, velho Vamos aqui Onde está o símbolo Tem um cara aqui Tem quantos caras ali? Tem Tem bastante até, viu, cara? Não vou mentir para vocês, não Mas tem uns caras Bastante caras aqui Mas vamos lá Vamos pegar esse cara primeiro aqui já Pega, babaca Vem cá Toma Fica no chão Vem cá, você também Opa Vem cá, você que está com a arma Você que está com a arma, né? Vai perder a arma agora, velho Você vai perder a arma agora, vem cá Toma, babaca Toma Na tua Face, velho Mais uma Vem cá Ah Otário Nossa, velho Como assim, mano? Você bate no Batman, velho Então vamos para onde? Vamos abrir aqui, né? Vamos abrir aqui Que o sinal está vindo daqui Então, bora lá Investigar Estamos investigando aqui A Vamos aqui Ok Vamos aqui, então Vai, vai, Batman Força, velho As porcas tudo, velho Arranca as porcas tudo Aí, boa, garoto Vamos lá Vamos lá aqui Park Row Acesse o esgoto Vai Força, bate Força Boa Boa Bom, parece que não tem nada aqui Vamos lá Aqui também não tem nada Parece Aqui também não Vamos aqui Beleza Nossa, velho Tem cara Pra caraca Aqui, velho Mas não faz mal Vamos aqui Beleza, velho Toma Na sua cara, velho Opa 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 Campeão Você está com a porta aqui Mas não Não é páreo pro Batman Não, velho Boa, Batman Vamos aqui Mais uma Toma na sua cara A Babaca De teta Vem cá Esse será meu fim Não Será o fim de vocês Opa É agora Agora É eu e você Agora é eu E você Seu Babaca Vem cá Aí, rapá Fiz Otário Até nem apareceu Que teve censura Aqui tem a parede Que a gente pode quebrar Com o nosso Amigo explosivo Aqui Vamos lá Desenha um morceguinho Aí O Batman é um cara Caprichoso, né, cara Ele desenha um morcego Pra explodir Bomba de cola Claro Bomba de cola Aqui Bomba de cola Aqui A mecânica Mais ou menos Como que era Na No No Arkham City, né Com a parada de gelo Vem cá Vamos aqui Vamos puxar O Batman não sabe nadar Pra quem não sabe O Batman não sabe nadar Cara Isso Isso é meio que Zoado, cara O cara tem equipamentos Puta Muito equipamento Que o cara não sabe nadar, véi Não sabe nadar Porque ele tem que fazer Uma Balsa Com a Com cola, cara Vamos aqui Vamos aqui de novo Isso Puxa, bate Força Força, meu velho Boa Garoto Vamos lá Aqui Subiu Beleza Vamos abrir Aqui já Nossa Tem gente Pra caraca Aqui, véi Pode vir Pode vir Um enfiar no toba Do outro E vem, cara Vem que o bagulho Vai ficar maluco Vai ficar pequeno Pra vocês, cara Ah, eu sei que não é o jogo, cara Ai Toma Você acha que você é quem, véi? Opa Lele 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 Opa Opa Tem muita gente aqui, véi Ai, não deu pra escapar Sai, sai, sai Sai, sai 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 de mim, babaca Sai Foge, Batman Isso, garoto Vamos acabar com esses Pequenininhos Primeiro Isso, garoto Vem Sobrou Sobrou Só os Só os Marmanjos Aqui Ah, 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 ah Escapa, Batman Escapa, filho Isso, garoto Opa Ai, caraca Vem cá Vem cá Opa Vem cá Toma você Na sua cara, véi Ah, não é não, cara Eu tô de boa Vem cá Toma na sua cara, véi Na sua cara Toma, babaca Eu sou tipo morcego, cara Tipo que tem Choque na luva Vem cá Na sua cara, véi Otário Vamos aqui Vamos abrir aqui Loading Loading Bom, aqui a gente tá no QG do Benny Mas a gente vai ficar com o vídeo por aqui Galera Se você gostou Deixe aí seu like O seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não estão inscritos ainda Um grande abraço pra vocês Até a próxima Ai, ai Ai, Batman E aí Tchau Tchau